Portal de Sentimento com mais uma poesia O Mapa Ainda, domingo 13 de maio de 2012 E ela diz assim Procurei pela vida um mapa que me mostrasse a sua direção Pois tem que existir o caminho da sua mansão Eu sei que sua cidade é namorada de Deus Mas não recebes visitas nem dos filhos teus Ficaste tão diferente que nem me reconheceu Te chamo todo dia, mas de nada valeu Foste embora e nem a Deus me deu Não deixaste o endereço para eu te visitar E agora estou triste e me ponho a chorar Tudo ficou sem sentido Me diga como consigo suportar Portal de Sentimento com Leidinha da Marcena Com mais uma poesia Muito obrigada Tchau 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 Tchau